Brasileiros do Sul do Brasil É ver que a tradição dos costumes da dança está sendo mantida O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor Lá no palco um conjunto tocando E vibrando com sua missão Por levar por tantos recantos Esses cantos de pura emoção São cantores de pátria e querência São essência dos homens do Sul Paraná e Santa Catarina É o nosso Rio Grande do Sul O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor Por maior que seja o luzeiro É pequeno pra luz de um olhar Que ultrapassa a poeira e fumaça E enlaça a quem quer amar Por maior que seja o fandango É pequeno pra tanta emoção Nele bailam os sonhos errantes Dos amantes num só coração O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor O fandango, fandango gaúcho É raiz, é semente e é flor É a sanga da água mais pura É a cura pros males do amor É a sanga da água mais pura É a sanga da água mais pura Criado na campanha em reju de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados Quando ropa a estrela dava, a quente a chaleira é quase no clareudito Eu pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro, e lá no piquete relixa o ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me japé com o decada, vai te caco a cachorrada Numa cama de pelego, me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada, apando no banhada Eu me criei chucribagual, honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graxa e sem sal Quando ropa a estrela dava, a quente a chaleira é quase no clareudito Eu pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro, e lá no piquete relixa o ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me japé com o decada, vai te caco a água pecada Eu formando um alombrado, na beira de um corredor No cabo de um socador, com as mãos bloqueadas de carro No meu banco não estalo, eu sigo a minha camperiada E uma perda esressabiada, voa e me espanta o cavalo Quando ropa a estrela dava, a quente a chaleira é quase no clareudito Meu pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro, e lá no piquete relixa o ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me japé com o decada, vai te caco a cachorrada Lá no santo do capão, oi sufiar de um dambu No mar trincheiro é o jacu, gritão sábia nas pitanga E bem na costa da sanga, merra, vaca e o bezerro No barulho do cinceiro, eu encontro os bois de canga Quando ropa a estrela dava, a quente a chaleira é quase no clareudito Meu pingo de arreio, relixa na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em puleirada Esculta o brito do soro, e lá no piquete relixa o ponto de ordilho Na boca da noite me aparece o zurrinho Vem me japé com o decada, vai te caco a cachorrada Nesse momento em quebra da protests Nome, eu encontro as minhas presentadas Vem me japé com o decada, vai te caco a cachorrada As minhas presentadas Eu ofereço para todos os pais desse meu Brasil velho de Deus E para todos os filhos que consideram e respeitam seus pais Ouça meu filho este pedido que faço Tu és pequeno mas é muito inteligente Nunca te esqueça que te criou nos meus braços Que Deus te mostre o caminho pra seguir em frente Se por acaso um dia estiver distante Através do rádio, ó meu pedido cê vai Se nós os dois se reencontrar novamente Me dê um abraço e não maltrate teu pai Se nós os dois se reencontrar novamente Me dê um abraço e não maltrate teu pai Pra que seja compreensível que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti Pra que honra as tradições Quero que cante, toque, gaita, escreva a dança Em qualquer parte desse mundo E que não troque a bombacha pela bermuda Não use brinco e nem o cabelo amarrado Quero que goste de rodeio e campereada Quando crescer siga o caminho do pai Também não troque o chapéu de aba larga Por um abuelo importado do Paraguai Também não troque o chapéu de aba larga Por um abuelo importado do Paraguai Pra que seja um homem honrado Que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti Pra que não seja um drogado Que eu te peço E te aconselho, guri Desde o princípio até o fim Seja um bom filho pra mim Pra mim ser um bom pai pra ti E pra minha filha Nayara Ter compreensão e paciência Simpatia e inteligência E um grande comportamento Quando arranjar um casamento Não pegue um tipo covarde Para evitar que mais tarde Tenha um grande sofrimento Pra defender o meu filho Como um palanque eu me finco Não quero o genro de brinco Que eu perco o pé dos estrivos Eu perco a calma, me esquivo E a minha filha não padece Mas isso não acontece Enquanto teu pai for vivo Todos um fim de semana Se reúne a gauchada Com os pingos decolatada Contando o caos de amedota Estrivo no bico da bota Vão saindo a trotezito Todos entreveradito Para um surungo de grota Já gritou o dono da casa Pindeada, cheguei pra cá Vem comadre, vem compadre Que o baile vai começar Este surungo de grota Não tem hora pra acabar Isso chegando nas casas Cê combina um bem faceiro Uns vão direito ao culeiro E outros atando os cavalos Pro meu companheiro eu falo Enquanto ronca a gaitinha Que cê não tiver galinha Vamos deslocar o galo Já gritou o dono da casa Pindeada, podem dançar Vem comadre, vem compadre Que o baile vai continuar Este surungo de grota Não tem hora pra acabar Este surungo de grota Vai até o amanhecer Coisa linda desse ver Todo mundo entreverado Um índio meio aporreado Começa a gostar da festa Quebra-lhe o chapéu na testa E sai dançando a rei bangago E o gaiteiro João Cluseira Floreando nota por nota Já grita o dono da casa Batendo o taco da bota Ficam todos convidados Pro outro surungo de grota E agora vamos arrematando Com essa vaneira Que vem lá do fundo da grota Quero mandar meu abraço Pra toda essa gaúchada Campeira Que estão debaixo de um galpão Na beira do fogo Escutando uma cor Velho galpão O meu recanto sagrado Mesmo escorado Mas pra mim tu ainda presta Dozeirão quente Você me ataca ao sol De noite a lua sai me espiando Pelas vestas Graças a Deus eu sou um galponeiro feliz Defendo as raízes É um direito que me assiste O fogo grande é o que me aquenta Cambona E a cordiona me alegra Nas horas tristes O fogo grande é o que me aquenta Cambona E a cordiona me alegra Nas horas tristes E a cordiona ecoa Sobre o universo E eu canto o verso Para alegrar o meu ser O fogo réu Me aquenta as bocas chilena E eu com a melena Tapada de pico branco De madrugada Assim que eu saio do cátrio Preparo um mate Depois de um sono tranquilo Grita marrando O buraco de um esteio E eu mateio Escutando o cantar dos grilos Grita marrando O buraco de um esteio E eu mateio Escutando o cantar dos grilos Em frente ao garfão Do meu cavalo Eu me apeio Tiro os arreio E penduro num cavalete Beirando ao fogo Num banco baixo Amecendo Enquanto a fervento Uma panela de suquete Pra quem conserva Carrega nos corações As tradições Desta pátria redobona Com muita fibra Calcei o pé E me garanto Canto e recanto Fogo, galpão e corjona Com muita fibra Calcei o pé E me garanto Canto e recanto Fogo, galpão e corjona Fogo, galpão e corjona Me acorda nas madrugadas Um relixo de um cavalo E a guela forte de um galo Me faz sartar da tarimba Busco água da cacimba E faço um fogo de chão E servo meu chimarrão Bem na estirpe campeira E vou conservar A vida inteira Minha estampa De galpão O canto do galo Me desperta cedo E no aloredo Canta passarar Um berro de touro Escarva no terra E lá na vangueira Derrata e gerada Escuto na sangue O grito de um jacu Já canta um nambu Na mata serrada Vejo a natureza Coisa tão bonita Chega uma visita Lá que acachorrar Eu sou um campeiro Marcado do tempo Curtido a fumaça De um fogo de chão Em nossas andanças Por onde passar Vamos conservar Estampar e galpão Sou um índio nascido no chão das missões Que das tradições eu me sinto cativo Agradeço a Deus por lá ser campeiro São teu galponeiro de pé no estribo E por ser criado no meio do campo Eu canto e aprovo que tenho motivo Honro a minha estampa Em nossa tradição Não faça o garrão Enquanto eu for vivo Eu sou um campeiro Marcado do tempo Curtido a fumaça De um fogo de chão Em nossas andanças Por onde passar Vamos conservar Estampar e galpão Faz tudo a humildade Não tenho arrogância Estância em estância Meu verso te acampo Isto é o sistema que eu trago comigo O arroz é seco E a rapa é na tampa Ainda eu sou Do sistema antigo Do feijão mexido E com a iada na guã Defendo minha pátria Com garra e civismo Tenho um modernismo Não muda minha estampa Eu sou um campeiro Marcado do tempo Curtido a fumaça De um fogo de chão Em nossas andanças Por onde passar Vamos conservar Estampar e galpão Estampar e galpão No verso chucro para o meu povo eu explico De novo encontrei com o Tico e dei risada a riveria Eu percebi que o Tico não tem mais jeito Cada vez mais sem respeito e vive fazendo folia Sem ser mentira, tipo atoa e bagaceira Vive fazendo besteira e com ele sendo abobrinha Encontrei ele numa dança bagualada Com a sua namorada por apelido Bolinho Encontrei ele numa dança bagualada Com a sua namorada por apelido Bolinho E a mulher que o Tico tinha cuspido Já deu-lhe um novo vestido e começou a complicar Parou na porta de revólver e de facão Estava cheia de razão, não deixava o Tico entrar Pensei comigo, eu vou terminar com essa briga Que eu sou da moda antiga e covardia eu não aguento Disse pra ela, senhora, se acalme um pouco E num jeitão meio de louco eu botei o Tico pra dentro Disse pra ela, senhora, se acalme um pouco E num jeitão meio de louco eu botei o Tico pra dentro E o segurança que é tipo provalecido Chamou o Tico defendido e perguntou se não gostou Dá-lhe um pouquinho e ele veio lá da cozinha Meteu a mão na bolinha e o Tico se alevantou Se discutiram, os dois tem mãos e picudo E saíram quebrando tudo numa bagunça formada Os três brigando e rolando sem atrapalho A bolinha dava detalho e o Tico decabeçado Os três brigando e rolando sem atrapalho A bolinha dava detalho e o Tico decabeçado E o porteiro dando uma de machão E tô alto no salão, diz hoje eu vou ter quebrado o bico Num tiroteio, declara apoio na sala Não é que pega uma bala bem na cabeça do Tico Ele morreu e fumou velar lá em Osório Fiquei junto no velório até que chegasse o fim E a noiva dele amanheceu se clamando E me pediu meia chorando Interra o Tico pra mim E a noiva dele amanheceu se clamando E a noiva dele amanheceu se clamando E me pediu meia chorando Interra o Tico pra mim Não é levando que eu vim até conselhando Chegorento velho Mas já que a tua noiva é bonita Eu vou enterrar pra ela E aí eu tava lidando pra enterrar Chegou um sujeito me pedindo Se eu não queria uma ajuda Não senhor Deixa que eu enterro solito Saia daqui ô xarope Deixa pra mim Campeiros modernos estão desonrando O nosso Rio Grande O Pelego Grande diz que estorva muito quando for laçar É pura mentira Pra o tal modernismo a tempo se entregaram E assim que deixaram nossa tradição se desmoronar Gaúcho sem fibra Aflocharam o garrão e tão dobrando a espinha Deixaram a bandinha invadir as portas de algum CTG Não honra a bandeira e até esqueceram a nossa origem macha Estreitaram a bombacha e encurtaram o lenço Eu pergunto o lenço Eu pergunto o porquê Eu canto a verdade de pelo Rio Grande Eu calcei o pé e não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo e ninguém vai mudar Eu canto a verdade de pelo Rio Grande Eu calcei o pé e não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo e ninguém vai mudar Tem barbado usando saia tapando a ponta do pé Fugindo da nossa raia de salsado de mulher Na lança do modernismo Furou a orelha e se perdeu Devolva o brinco pra prenda Não use o que não é teu Alguns mau caráter estão pisoteando em nosso respeito Mas eu não aceito E a própria verdade minha memória expira Pontei a cavalo, cavalo ao relento Troqueando o progresso Cetei o sucesso, não foi conquistado Abaixo nem mentira Estão assassinando O nosso bugio, o chate e a vaneira A válsia rancheira Que vem é dos tempos do sandango antigo Quem canta mentindo Mais cedo ou mais tarde Será castigado E quem canta a verdade Por além de Deus Não merece castigo Eu canto a verdade Eu canto a verdade Defendo o Rio Grande Eu calcei o pé E não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo E ninguém vai mudar Eu canto a verdade Defendo o Rio Grande Eu calcei o pé E não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo E ninguém vai mudar Conservar a fibra E defender a verdade São direitos meus Agradeço a Deus Por iluminar a minha memória Tem falsos colegas Que há tempo esperam A minha derrota Mas infelizmente Ainda vão bater palma Na minha vitória Tem cantor mentindo Que é muito em bagual E enche de porreto Que diz que é ginete Que é domador E foi cão de lavoura Só conhece a enxada Sem cabo na venda Ela pendurada E na gineteada É só mesmo Que é muito em cabo De vassoura Só conhece a enxada Sem cabo na venda Ela pendurada E na gineteada É só mesmo Que é muito em cabo De vassoura Eu canto as verdades Defendo o Rio Grande Eu calcei o pé E não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo E ninguém vai mudar Eu canto as verdades Defendo o Rio Grande Eu calcei o pé E não vou me entregar Sua história foi feita A ponta de lança Casco de cavalo E ninguém vai mudar O respeito e a verdade Vem desde antigamente E este chapéu vai servir Na cabeça de quem mente Vai um abraço aos colegas Que têm sinceridade E que através do seu canto Também defende a verdade Eu acompanhará o Rock Você vai descartar Abaço ao ver Levantando poeira o sinuelo berra Batendo sincero sobre o pastoreio Refugão mestiço e vem goteando o laço Sincha meu picaço atirando o freio Cê veio meu mate bem de madrugada Comecei a lida do clarear do dia Num fundão de campo a gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Turo no Brasil, arisco e ligeiro Atirou os puxeiros no meu cusco amigo Garroteando a tropa no berreno coice Arrojado e valente a campear comigo Quem tem fé no braço e armado abaixo, cheira Retumba o guascaço sobre o tirador Já cai a carcada no centro da mangueira Pronto pra peixeira do pião castrador Ao chegar a tarde garrei a cordiona Me fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua lazona Me fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Que a lei e um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu tupicando A cachaça na glampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Se de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Castração a pialo outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão E vem chegando pra esta castração a pialo Meu amigo Gildinho e o grupo Os Monarca Vão molhando a perna companheirada Chegamos meu amigo Baitar Ao chegar a tarde peguei a cordiona Me fiz a chorona ecoar no espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar um tiro de laço Levantei o braço e mandei o trançado Pialei um zebu que já tomou berrando Em poucos segundos levantou o castrado Rebatendo o chifre saiu tupicando A cachaça na glampa reluz a memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Me disse o patrão faça pra mim agora Um verso pra estância Itacurubi Se de mão em mão a canha vai e vem Os bagunas cinza só bateu de são Castração a pialo outra igual não tem Esse é o ritual aqui do meu rincão Amigo Baitaca Nós que fomos criados nesse estilo campeiro Foi um prazer cantar com ti Amigo Baitaca Amigo Baitaca Amigo Baitaca Amigo Baitaca Sentadas pra um baile eu fui convidado Entrei no fandango, deixado eu tapeado Quando olhei num canto, um bicho oitavado Com a daga na mão e um trinta embalado Falei pro porteiro, quem é esse safado? Já me respondeu num gesto assustado Te cuida vivendo e saia lá pra um lado Porque este bicho aqui é respeitado Falei pro danado, saí do salão Já me respondeu, pra fora eu não saio Me prendeu e a daga e se eu não saio fora Tinha me atorado, que bicho lá cai E o bicho safado seguiu na anarquia No meio do povo gritava e corria Invade o palco e cantou e aprofia Nas caixas de som, subia e descia Já de madrugada, no romper do dia Pegou uma de canha e num canto bebia Com a mão direita empinava cachaça E com a balcanhota, mãos de avas puri Falei pro danado, saí do salão Já me respondeu, pra fora eu não saio Dançando borracho, derrubando a roupa Eu nunca vi no mundo, outro bicho lá cai Que bicho matreiro e derraça gaviona Foi no meu cavalo e cortou minha carona Já furou de daga minhas botas de luna Cruzou pelo fogo e virou minha cambona Entrou no salão, mexeu com a minha dona Foi botando freio e enche na redomona Torceu o bigode, tapeou o chapéu Puxou nos talheres e partiu minha sanfona Falei pro danado, saí do salão Já me respondeu, pra fora eu não saio Que bicho bagaço e de pouca moral Cortou-me a cordeira e se buge o lacai Que bicho matou, nunca vi no piedade e se buge o lacai Que bicho nata, saí do salão, jamás pra fora eu não saio Que bicho nata, saí do salão Júlava, se buge o lacuna Que bicho nata, saí do salão, bis端 e saí do salão Que bicho nata, saí do salão, casá do salão Que bicho nata, saí do salão, quinzena, ausa e calab holiday Que bicho nata, saí do salão, se buge o sol Alharu a terra, saí do salão, sem misspleza Eu nasci no fundo da campanha Mas conservo o rio grande no peito Meu café foi um trago de canha E eu cresci meio de qualquer jeito O meu canto é marco e sinal E a minha rima é tinido de espora Corgoliano escapei do albuçal E me sortei pra vivermos lá fora Corgoliano escapei do albuçal E me sortei pra vivermos lá fora Gineteio no lobo do verso Distribuindo carinho pro povo E o meu teto é o próprio universo Desgarrado eu fui desde novo Sou paguado sem estrevaria No Rio Grande eu relixo sem medo Se o zarreio me foi Brasilia Corgoliano escapei do caquete Se o zarreio me foi Brasilia Corgoliano escapei do caquete O Rio Grande é meu acampamento E eu me sento no próprio que sou Onde escrevo versos detalhendo No costado de um fogo de chão Eu levanto as quatro da manhã Pé no chão pisando no orvaio Os cabelos por um pico humano E os pés branco de cinza e borraio Os cabelos por um pico humano E os pés branco de cinza e borraio O Wheel Grande é o O 구�ato de cinza e borraio O Stanley ser o responsável E o mein teto é o seu O��o é o meu amor E o meu pai Eu paintedo o azul Rio Grande se me permito, preste atenção no meu canto Sou missioneiro eu garanto, bugreiro do queixo torcido Amo meu pago querido, calço pé e brigo de adaga Pelo meu São Luís Gonzaga, torrão onde eu fui nascido Amo meu pago querido, calço pé e brigo de adaga Pelo meu São Luís Gonzaga, torrão onde eu fui nascido Crenci carpindo de inchada e descoivarando coivara Roça e doce a dentro da aquara, já sofri pior do que Cristo Não me entrego e nem desisto, vou cantar o Rio Grande inteiro Nasci no chão missioneiro e honro a bombacha que visto Não me entrego e nem desisto, vou cantar o Rio Grande inteiro Nasci no chão missioneiro e honro a bombacha que visto Acolheirado com o vento, vai o meu canto bagual Cruza a serra e o litoral, é aceite em qualquer lugar As missões é de cantar, por mais distante que eu ande Abre a cancela Rio Grande, deixa teu filho passar As missões é de cantar, por mais distante que eu ande Abre a cancela Rio Grande, deixa teu filho passar Das missões para outros pagos, vai minha cantiga guapa Sou desta terra farapa, aonde o cê pé periou Em São Gabriel tombou, e cê foi pra estância de cima E eu pelhando com a rima, Rio Grande afora berrou Em São Gabriel tombou, e cê foi pra estância de cima E eu pelhando com a rima, Rio Grande afora berrou E eu pelhando com a rima, Rio Grande afora berrou E eu pelhando com a rima, Rio Grande afora berrou Quebrou minha adaga, tô peleando, sacotando Em tudo um pouco, minha garro deu unha e dedo Sou missioneiro, fogo e chucro e renovado Faço passar no chacojeira com presença Nas minhas andanças eu trago as melena engraxada Boto empoeirada, dá pra bala e da campeira Meu tirador tá meio quase em pedaço Tem manotaço de aguachuca e cabordeiro Meu tirador tá meio quase em pedaço Tem manotaço de aguachuca e cabordeiro Deu noitinhozito, eu metule um trago no peito E já me deito no pelego sobre o chão Minha companheira é a noite escura estrelada De madrugada faço fogo no galpão Brancho de barro feito no sistema antigo E um cusco amigo latindo no parapeito Chaleira preta e um porongo bem selado Chapéu tapeado como um sinal de respeito Chaleira preta e um porongo bem selado Chapéu tapeado como um sinal de respeito O meu passado nunca me sai da lembrança Desde criança tenho a vida complicada Deve eu por dia virando cerro de arado Esculhambado de puxa o cabo da enxada Minhas verdades hoje eu revelo cantando Cresci brincando na costa do Uriguati Uruguaiano eu trabalhava o mês inteiro Deve eu campeiro na estância fim daí Uruguaiano eu trabalhava o mês inteiro Deve eu campeiro na estância fim daí E quando eu chego na bailanta de domingo Ato meu bingo debaixo de um sinalão Desde guri eu gostei muito de surum Tendo um resmungo de cordeona de botão E quando enxergo uma chinaca se assanhando Me provocando pra dançar eu já convido Sendo solteira ela se acampa nos meus braços Se for casada se desquita com o marido Sendo solteira ela se acampa nos meus braços Se for casada se desquita com o marido Tem que ser o erro numa lida de vangueira Ser bem disposto num dia de marcação Buscar tropilha e saber em si é um matão Salta pro lombo e sai pra lida de pião Precorre o gado e sempre tem algum matreiro Enxerga o pião e serraia ruim ao negato Entra de a pé e bota os cachoros parceiro Que é deveria que o bicho salta no mato Entra de a pé e bota os cachoros parceiro Que é deveria que o bicho salta no mato Pra ser campeiro reúne o gado aos pouquitos Só que os cachorros leva o rebanho e o saleiro Tem que saber se defender de uma vaca Pra curar a cria saber derrubar um terneiro Pra capar um touro cê bota o laço solito Que ele embrabeça e já se enleia e cai na hora Eu, pião, velho, bolei a perna e a peia Tracalha a faca e arranca os dois bagos fora Eu, pião, velho, bolei a perna e a peia Tracalha a faca e arranca os dois bagos fora Se algum garraio quiser refugar o rebanho Mete o cavalo sobre a paleta e ataque Tem que dar conta de reforma um alambrado Se for preciso tira o touro de uma vaca E se o matungo for metido a caborteiro Salta um lebrão e o bandido vem a queia Segura um mango sobre a metade da tala E fica o cabo bem no meio das orelhas Segura um mango sobre a metade da tala E fica o cabo bem no meio das orelhas A galopita cruza de um campo pro outro E ali no mais loucura na terneirada Terneiro novo se enrosca no doze braço E a vaca reia nos dentes da cachorrada É tudo isso que basta pra ser campeiro Sou missioneiro e me criei solto das patas Sou verdadeiro, meu povo não leve a mal Sou original, não sou campeiro pirata Sou verdadeiro, meu povo não leve a mal Sou original, não sou campeiro pirata Sou morale, não sou WrestleMania É o minuto do treinador, não sou campeiro pirata É o minuto do treinador, mas quem já se ele estivesse Se ele andou, não sou campeiro polar Ex�� cei por impossível É o minuto do treinador, meu povo não me grita Falta um mal Tem Biden Museu Minha cantiga tem cheiro de paz de chão E no garrão trago a pava, minhas esporas Chapéu quebrado na testa, tanto pra um grito de guerra E pra cantar a minha terra, não tem dia e não tem hora Eu verso, ninguém explora, que eu me empaque e me boleie O meu canto é que nem rio cheio, cresce e bufa a campo fora Sou um palangre, puro sangue e cravado Alfaquejado e não apodreço no chão Cantando agradeço a Deus pelo dor na natureza E a sua voz sai com certeza na garganta desse pão Sou faísca de um tição e algum fogo galponeiro E nesse compasso canteiro eu não vou fochar o garrão Sou ídio-taura que respeito meus amigos Vejo o perigo e saio rolando na poeira Pode ser um tipo à toa que eu respeito e não debocho Se me apertar eu não cocho nem no paino na ladeira Sou na terra missioneira Hava um cancha pro baitaca E ainda não foi feita a faca pra farquejar essa tronqueira Desse chucro e aborreado Isso são defeitos meus Quem não gostar do meu jeito Que vá se acertar com Deus No embalo deste chote galponeiro Quero prestar homenagem a todos os domadores Deste meu Brasil gigante Nosso Rio Grande é o capital do Madon Sou trovador e defendo essa profissão Só tem a clina e o palanque desse noelo Sem montado, puro pelo, sem pasto, sem pelegão Quero chovo, sara e aguixa, sai corcorreiro Chega aí orneando o prédio em cunho de Maria Fica-lhe a espora que até chega dá um escuro E arranca a lasca de couro da paleta e da vidinha Fica-lhe a espora que até chega dá um escuro E arranca a lasca de couro da paleta e da vidinha O domador sendo bom não tá sozinho Sem amadrinho no pelado derrodeio Saindo salvo deixa o resto que se perca E se a égua se for a cerca derruba cabo de rei Levanta a tonta e o peão muda de novo Não tem retorno pra um ginete macanudo Cabo de mango serve de alfalfa pra ela Fica-lhe a espora nas costelas e atora com osso e tudo Cabo de mango serve de alfalfa pra ela Fica-lhe a espora nas costelas e atora com osso e tudo O peão distância é estopeado de serviço Carra por vício de domar égua por gato Sata pro lobo que se manda campo fora Só soube o tinir da espora no fundo de uma invernada Dá-lhe um gritito que ajeita o baguacrino Chimbo bem surdo, desce ladeira em perau Diz o teu véio, tu te mexe e eu me mexo Hoje eu te puxo do queixo, te quebro a cabeça a pau Diz o teu véio, tu te mexe e eu me mexo Hoje eu te puxo do queixo, te quebro a cabeça a pau Um aporreado vem aqui onde é coisa feia Puxa as orelhas e não faz conta do bocal Baixa a cabeça e esquece em pé da manada E vai abrindo picada no meio do macegal Dá-lhe um pouquinho ou bagulha e se acalmou Vai se entregando já cansado que dá pena Esmurecido de tanta espora e mangaço Mas reconheceu o braço de um domador vendendo Esmurecido de tanta espora e mangaço Mas reconheceu o braço de um domador vendendo Eu sabia que tu te entregava, porra do rei Existen en las campiñas en todas sus latitudes Personajes que por algo van pasando a la leyenda Tal que hoje aqui cantamos o cangue mantelo do llama E avista por esos pagos solo, sin trajo ni prenda Fumando el cigarro de hojas rumiando apenas se debe andar Montado siempre en sus aino a trancolar no sale a vallar Nadie é su nome, conoce todo, no llama amante o cangue Se ignorar de donde vino y por que causa foi coasor Candei cantando imbupara eleger assim Candei cantin, bag eleger assim A CIDADE NO BRASIL 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 No meu Rio Grande quem chega se sente bem Faz curatão e a miséria não se assanha Já come um pouco de pocheira amanhecido Feijão mexido meio encharcado na banha Sábado à tarde metragem bota chileno Lava as melena pra um mochicho de campanha Domingo cedo sentado eu conto pro ex De tarde espanto a tristeza volteando o trago de cães O brocha íngre tá no alto da seda E o toro berra lá no fundo da invernada E o peão campeiro dá-lhe um piado, uma canuda Enquanto um cunhudo vai retorçando a manada Ensilha um poto de lombudura e baldoso Já rasta o tozo numa grama e serenada E o peão caseiro sapeca um bagulho de touro De alpará, gata de couro e bombachita remendada Não pago chucro de muita hospitalidade Não lhes te darem, não meldarem, não respeito Na canhapura e também no pinguiciário Leuando pinchado, lenço batendo no peito Festa campeira, quase sempre estou no medo Eu não rodei, estendo os pedrego e medeito Pra mim mudar é só mesmo que o mundo acabe Já expliquei pra quem não sabe O meu brilho grande é desse jeito Trago cinza nas melenas e o picuma no garpão Minha cama é o próprio chão e o céu azul é meu manto Abro meu peito e garanto que o silêncio se apahora E se manda a campo fora ao escutar o meu canto Eu me criei rolando ao mundo e não tenho morada certa Mas sendo guapo não se aperta quando uma raça se expande Não existe quem me mande Sou chucro, sou caborteiro Sou cria de missioneiro que me estrajei no Rio Grande Música Solto das patas, vivo longe da quereza Do presidência ou da estampa de campeiro Sou bem largado, sacrifício não renego Morro seco e não me entrego, sou criado e missioneiro Por isso hoje no mundo ando estralhado Sou mal domado que nem ponto redomão Ainda recordo nos campos bem cudejado Saltando de madrugada pra tomar meu chimarrão Ainda recordo nos campos bem cudejado Saltando de madrugada pra tomar meu chimarrão A minha alma trago o tinido da espora O mundo afora taureando com a judiaria Não me aborreço com essa minha vida esquisita Eu saio detalhezido e só volto no clare ao dia Faço bem claro pra quem todos me compreendam Também entendo o sofrimento de tião Caindo a noite deito e não tenho sossego Da gremia eu faço peleiro Do mundo eu faço galpão Caindo a noite deito e não tenho sossego Da gremia eu faço peleiro Do mundo eu faço galpão Levo na mala um pouco do revirado Braço lotado pra poder jogar meu peito Na minha gibeira sempre sabe algum vintém Seja mal ou meio bem Eu vivo de qualquer jeito No meu rio grande cavalo de peito aberto Pois era certo que eu nasci pra caldeirar Vivo cantando com esse dom que Deus me deu E afinal o mundo é meu E não me importa onde andar Vivo cantando com esse dom que Deus me deu E afinal o mundo é meu E não me importa onde andar Música 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 Quero oferecer esse chote A um grande taura do Rio Grande Meu amigo José Zorzã O patrão da ferradura Na fazenda ferradura Levanto um de madrugada O patrão ia apionado Se acordou cantar do galo E a garrapeia do gargalo O corongo bem cevado Come um chá que sabe é caro E vou ensilhando os cavalos O que eu pergunto ao patrão E o patrão responde assim Vamos levar o criolim Pra poder curar a bicheira E a cachorra da canteira Cê vão junto a campo fora Porque no romper da aurora Eu quero um gado na banheira Música O patrão José Zorzão é quem ordena o cão-campeiro Aparta a touro e terneiro E me faz o fogo no chão Que hoje vai ter castração Dá-lhe uma arqueada na faca Pode aquel dar bem a marca Pra princípio a marcação Cameiúda é sobre louco Setear um touro criado E a peonada agarrado Vão escondendo de fruto E tem um desses macanudo Estranho de desaforo Sapeca um bagulho de touro E já come com cinza e tudo Terminalidade um gado Busca a tropia aporreada Se Bruno e a gateada O rano e o caboteiro Já salta o índio ligeiro Num redor mão bem cunhudo Relinche e se enfoque tudo A esporado que é um campeiro Toma um trago de cachaça E monta no preto aporreado E sai surrando o cruzado Num pelado de rodeio Num ladeirão meio feio Desce o ponto corporeando Já cansado se entregando A esporia a cabo de reino Um pingo bem decilhado Peredão com toda a mão O patrão José Zorzão Com a sua estampa caldilha Reúne toda a família Dos seus amigos me lembro Dia 20 de setembro Na semana farruquilha Rapeia o chapéu na testa Entreveirado se atraga Um cantilho patado e vaca Lotado com canha pura É um palanque de cultura Homem honesto e de respeito É mais ou menos desse jeito Na fazenda ferradura E aqui fica um forte quebra-costela A toda pionara da fazenda ferradura Que é o Charamiga Que é o Charamiga Que é a chamada da fazenda ferroa No surungo de grota, eu engraxo as minhas botas e vou me acrochegando Entro a rastra da espora e meu bingo lá fora fica relinjando Me atracuo tipo o bicho, eu me encoio e me espicho por todo o salão Danço a bala do acrino, eu me arrasto a butina, a brutoca no chão Me atracuo tipo o bicho, eu me encoio e me espicho por todo o salão Danço a bala do acrino, eu me arrasto a butina, a brutoca no chão Já de madrugada eu descanso o bocado, como um farofado de bago de couro Atracuo-lhe um beijo nos peixos da China que arranca o batom com um pedaço de couro Um fandango largado, dançando planchado, meu corpo incendeia Isso chega com o mar de falar pro cumpade que a sala está cheia Eu me atraco na dança, eu me enrolo nas tranças da China Aragana Depois paro um poquito, como uns bolos fritos e açúcar e decana Já de madrugada eu descanso o bocado, como um farofado de bago de couro Atracuo-lhe um beijo nos peixos da China que arranca o batom com um pedaço de couro E os velhos safados com os olhos grelados na porta da frente E eu bancando o santo e as velhas num canto só cuidando da gente De madrugadinha cê vão pra cozinha pra lavar as louças O buchicho cê cala e eu fico na sala apertando as moças Já de madrugada eu descanso o bocado, como um farofado de bago de couro Atracuo-lhe um beijo nos peixos da China que arranca o batom com um pedaço de couro Atracuo-lhe um beijo nos peixos da China que arranca o batom com um pedaço de baça Já de madrugada eu descanso o bocado, como um pedaço de baça Obrigado.